Olá Brasil, olá meus amigos, minhas queridas, meus queridos, eu sou o Carlinhos Vidente, quero mandar um abraço para todo o Brasil, eu quero deixar bem claro para algumas pessoas aqui, preste atenção gente, preste atenção minhas queridas, meus queridos, tá, vocês que me seguem nas redes sociais, há um bom tempo, vocês que sabem do trabalho social que eu faço, Marisa querida, Marisa Gomes, querida, tudo bem Marisa? A Hilda também está aqui, então preste atenção, eu quero passar um recado para todos vocês que me seguem nas redes sociais, espero que vocês entendam meu ponto de vista, quero mandar um abraço para o pessoal lá de João Molevade, atenção João Molevade, pai João Molevade, há um tempo atrás, Carlinhos Vidente há quatro anos faz doação de pães aí na cidade de João Molevade, é cestas básicas, é aquele aparelho para a pessoa que tem problema de respiração, para fazer aquele tratamento lá, eu esqueci o nome aqui agora, às vezes é um exame que a pessoa quer fazer em Belo Horizonte, aí não tem condições de fazer, a gente manda através do Instituto SOS Carlinhos, é feito lá em Belo Horizonte, alguns exames que às vezes é caro, as pessoas não tem condições, e a Prefeitura às vezes não doa aí na cidade, o Instituto, o Instituto paga para as pessoas em João Molevade, como assim em outros estados, aí tem gente na fila em João Molevade, tá, que pega pão e está fazendo campanha política aí, preste atenção, deixa eu avisar para vocês o seguinte, Carlinhos Vidente, o meu Instituto, que não é meu, é o Instituto de todo mundo, o Instituto SOS Carlinhos manda comida para o Brasil inteiro, a gente manda comida em várias cidades do Brasil, até hoje eu não vi sequer um vereador de nenhuma cidade, não só de João Molevade, João Molevade tem muito papo furado com esses vereadores que tem aí, papo furado, uns borra-botas, tá entendendo, que só sabe jogar a conversa fora, tá, infelizmente é o que a gente vê, e agora funciona o seguinte, eu, o Instituto SOS Carlinhos, fazemos doações todo final de semana, e nós temos aí na cidade de João Molevade, uma só representante, uma das representantes nossas, hoje é candidata à vereadora, não pode participar do Instituto, a pessoa que a gente conhece há muito tempo, há muito tempo ajudando nós aí, aí fazendo as doações, até antes, essa pessoa fazia doações aí em João Molevade, antes de eu conhecê-la, ela já fazia doações, eu achei melhor de acompanhar essa pessoa e ajudar ela a fazer, ajudar o povo aí em João Molevade, pois bem, como ela é candidata à vereadora, ela se afastou, que é o normal, e aí ficou quem? A Priscila Oliveira, a loirinha, é, a pingucinha, é, a Priscila Oliveira, Priscila Oliveira, gente, é a única pessoa responsável a Eduar, entregar nossos pães em João Molevade, só que aí em João Molevade, tem gente na fila recebendo pães e fazendo campanha para outras pessoas na fila, e eu não estou, eu não estou aqui para sustentar político nenhum, porque ninguém desse não dá nada, nenhum vereador aí aparece na fila para entregar dez pãezinhos para ninguém, nenhum deputado ou nenhum político aí de João Molevade, que seja governador, prefeito, enfim, nenhum deles aparece aí para entregar uma cesta, as pessoas que doam, é você de toda a parte do Brasil, as pessoas que doam, é você de toda a parte do Brasil, vai lá, coloca um real no meu instituto, você me faz doação de dez cestas, cinco cestas, vinte cestas, quinze cestas, lá no meu instituto, quando eu falo meu instituto, para explicar para algumas pessoas que são imbecis, idiotas, que eu, diz que eu sou dono, não sou dono de porra nenhuma, sou dono de nada, o instituto é um instituto sem fins lucrativos, para quem não sabe, tem uma anta ligando aqui que não para, então prestem atenção para vocês entenderem, eu só estou avisando vocês, tem gente pegando pão em João Molevade, que não tem nem um pouquinho de vergonha na cara, de estar fazendo campanha política usando meu nome, usando o nome da ONG, minha ONG não está apoiando político, aí principalmente quem já é vereador na cidade, porque nunca me deram nada, nunca me deram nada, e se tem alguém que o instituto, eu, Carlinhos Vidente, não o instituto, vai ajudar, chama-se Marlene do Lava Jato, Marlene do Lava Jato, pobre, coitada, passa necessidade, ainda divide o que ela tem com os outros, igual eu faço com as pessoas, então Marlene do Lava Jato, é uma pessoa que hoje é candidata a vereadora vereadora aí da cidade, justamente tem que ganhar a eleição aí, porque ela vai poder fazer muito mais pro voo de João Molevade, eu estou falando isso, é o Carlinhos Vidente, a Marlene está afastada, porque ela não pode doar nada porque ela está fazendo campanha, mas aí o instituto colocou quem? Priscila Oliveira para ser responsável, aí pelas doações, porque não podemos parar de entrega de pão por causa de política, que ninguém dessas porra não me dá nada, só tem muito vereador aí, guarda bater papo, xingar, perseguir as pessoas que não valem porra nenhuma, está entendendo? Você pode passar a mão assim que você vai escolher os dois, três que valem alguma coisa, está entendendo? Então, o meu instituto nunca recebeu um centavo de nenhum vereador, de nenhum advogado, de ninguém na cidade de João Molevade, de ninguém, é de ninguém, então eu não aceito a senhora que está na minha fila, na fila aí onde eu faço as minhas doações, com maior sufoco, sentado nessa porra dessa cadeira aqui, pedindo ajuda para um, leva a mão de um lado, ajuda para um, leva a mão do outro, ajuda do outro, leva a mão do outro, e a senhora tem bagão de gatinha na fila, pegando o seu pãozinho e levando deputado, levando capeta para dentro da casa da senhora, para poder oferecer voto, falando que a senhora faz parte da ONG. É mentira, tá? A única pessoa que faz parte da ONG, do Instituto SOS Carlinhos aí, que está autorizada durante o tempo da campanha, é simplesmente Priscila Oliveira. Essa é a pessoa que está autorizada a fazer as doações da minha, da nossa ONG aí, do Instituto SOS Carlinhos. Vocês falam, pô, mas você está nervoso. Não, eu vou ficar calado. Uma monga na fila, pegando o pãozinho para levar para o fim dela, levando o candidato dentro da casa dela e prometendo que ela faz parte da minha ONG. Vai fazer parte do inferno? É mentira. Quem faz parte da ONG aí chama-se Priscila Oliveira. E a Marlene do Lava Jato, quando ela não estava na campanha, entrou na campanha, ela está afastada porque não pode fazer parte da campanha. Ela não pode fazer doação de cesta básica e muito menos pãezinhos sendo candidata. Mas era a pessoa que fazia quatro anos dessa porra de política aí, João Levado, que nunca me deu nada. Nem prefeito, nem vice-prefeito, nem deputado, nem vereador. E agora tem esses canalhas querendo gozar com o meu pau aí, aí João Levado. Estão querendo gozar com a minha rola, tá? Toma vergonha na cara de vocês. Tem uma cidadã aí na fila pegando pão, levando, fazendo campanha dentro da casa dela aí com o político aí nas minhas costas. Vai enganar o capeta, tá? Até agora a senhora não me deu um pão. Pelo contrário, eu dou para a senhora. Agora a senhora arrasta o boneco para dentro da sua casa. Olha, eu faço parte dessa ONG. A senhora não faz parte de porra nenhuma, tá entendendo? A senhora recebe pães que todo final de semana as doam aí, tá entendendo? Não tem que fazer campanha para esses caras. Ninguém me deu nada. Ninguém nunca me deu um pacote de arroz. Quando eu faço minhas doações de cestas básicas aí na cidade, quando eu vou entregar uma parede de respiração para quem que precisa, que não foi um nem dois, são vários. Nunca apareceu um vereador para me dar porra nenhuma. Tem muita gente batendo papo, jogando conversa fora. Aí João Levado, que é o que acontece. É gente pagando de gatinho, não faz porra nenhuma. Estão acordando agora por causa da campanha. Ficaram mortos durante quatro anos. Essa raça de capeta, tá? Morreram durante quatro anos. Tá? Passa em frente a fila entregando o pão. Não aparece um vagabundo desse para falar, eu estou tomando uma cesta básica para dar quem precisa. E agora eu vou fazer campanha nas minhas costas? Vai fazer campanha no inferno. Tá entendendo? Quem está autorizado a fazer campanha? Campanha. Entregaram os pães aí, João Molevado. É para si. Priscila Oliveira. Priscila Oliveira, loira. O resto é papo furado. O resto é pessoas que recebem ajuda. E eu sou apenas o presidente do Instituto, sem fins lucrativos. Instituto SOS Carlinhos. Eu não devo nada para nenhum vagabundo de político aí, para nenhum pilantra aí, para ficar na minha fila colocando essa canalha, ou essa raça do capeta, tá? Na fila pedindo as coisas usando o meu nome. Usando o nome do Instituto. Sendo que nunca me deram nada. Nenhum político aí. Então isso não tem obrigação. Eu não tenho obrigação nenhum de estar aqui puxando saco de ninguém. Tá? Todo mundo sabe. O trabalho social que eu faço. É, olha. Lá no Mato Grosso, lá é a Magda. Ela é candidata a vereadora. Mas ela está fora. O marido dela e o pessoal que está fazendo a doação lá. Aí chega outra pessoa na fila pegando o pão. Arrasta o boneco bonitão, que nunca deu um pacote de arroz. Nem um pãozinho para ninguém. Puxando o saco. Ó, você me dá tanto que eu vou trabalhar na sua campanha. Eu faço pra dessa ONG. É mentira, porra. É mentira. Aqui nunca chegou um caroço de feijão doado por nenhum político é de João Molevado. É nenhum. É nenhum. Claro, tem político sério. Tem político sério. Tem vereador sério. Claro que tem. A gente não pode lidar todo mundo. Mas tem uma merda. Aqui não vale a porra nenhuma. Tá entendendo? Tem uns aí que só sabe brigar. Tudo enquanto é jornalzinho, pé de chinelo, vocês estão lá. É brigando, é quebrando, é jogando. É tudo em cima dos outros. Metendo o pão nos outros. Porque eles metem o pão em quem faz. Eles, na verdade, só aparecem agora pra meter o pão em quem faz. Tem uns aí que até é envolvido com justiça. Mas o que que faz pro povo? Porra nenhuma. Tá entendendo? Ninguém aparece na minha lábua. Eu vou oferecer. Eu tô te doando aí, ó, cem reais na sua ONG pra doar uma cesta base aqui em João Molevado. E agora os bonecos vão, colocam uma monga, uma monga, vou falar bem assim, uma monga, na fila, pegando pão pra levar pros filhos dela. E ela fazendo campanha dentro da casa dela, divulgando. Olha, eu faço parte dessa ONG. Não faz porra nenhuma. Quem faz parte aí, quem distribui meus pães, é Priscila Oliveira. E vou voltar a pedir pra vocês. Vocês que moram em João Molevado. Se vocês tiverem um pouco de vergonha na cara, Marlene do Lava Jato. Essa pessoa vai poder fazer muito mais por vocês. Até mesmo, porque eu sou uma pessoa que tem muito pouca saúde. Amanhã ou depois eu vou fechar os olhos. Você pode ter certeza disso. E vocês vão ter uma pessoa pra me representar aí, pra ajudar vocês. A Marlene não vai esquecer vocês. Essa é a Marlene do Lava Jato. Pobre, tá? Parece homem, é verdade. Mas é uma pessoa batalhadeira. Mulher homem, mulher marido, mulher mãe, mulher pai. Marlene do Lava Jato. O resto é papo furado e converseiro. Tá? Se vocês tiverem... Atenção vocês aí. Aí do morro. Que eu esqueci o nome do lugar lá agora. Tá? Atenção vocês aí. Não entram no papo desse povo, não. Porque quando vocês precisarem de vereador, até pra limpar a rua de vocês, não apareceu. Vocês sabem quem é que foi atrás pra limpar a rua de vocês aí? É simplesmente Priscila Oliveira. Priscila Oliveira. Foi lá e pediu. Foi ela. E ela é candidata a alguma coisa? Não, não é. Ela não é candidata a nada. É uma pessoa que simplesmente é que nem eu. Trabalha pra servir o bairro, pra servir as pessoas. Aí ela tá lá entregando os pãozinhos dela lá. Aparece uma madame que recebe pão usando o nome da minha onda. Tá certo isso? Se vocês acharem que eu tô errado, vão pra puta que pariu. Beijo pra todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí